2x7 sabe que é briga de galo 2x7 sabe que é briga de galo 3x7 sabe que é briga de galo . 2x8 От escribo, Turempago Ebriga agora em 1x1 O time do Borussia para o lado esquerdo, vai para o camisa 5, garoto Aldair, faz a fita, recupera um pouquinho atrás para recomeçar com o zagueirão do time do Borussia. Aí o número 6, recupera portanto o Davi, já olhou, bateu, bate, golaço, golaço, que pintura de gol, Davi bate forte de perna direita e vai no ângulo, vai para o abraço, que gol espetacular meu amigo.